Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível 2001, uma odisseia no espaço, escrita pelo Arthur C. Clarke. Bom, esse livro aqui tem filme, todo mundo sabe, eu inclusive já tinha visto o filme várias vezes antes de ter lido esse livro, eu só li agora, né, esse livro aqui eu recebi da parceria com a editora Aleph, e ele é incrível, eu vou mostrar pra vocês a edição, quem não viu ainda, né, porque eu acho que muita gente já mostrou, eu inclusive mostrei assim que eu recebi o livro, ele imita o monolito, minha gente, veja só você, ele vem dentro dessa caixinha, então, e ele é todo preto, certo? Ah, e sim, eu digo monolito, tá? E existem as duas pronúncias, você pode dizer monolito ou monólito, quando eu digo monolito desde criança, eu vou continuar dizendo monolito, tá certo? E bom, esse livro aqui, uma curiosidade a respeito dele, é que ele foi escrito concomitantemente ao roteiro do filme, né, quem assina o roteiro do filme é o Stanley Kubrick junto com o Arthur C. Clarke, o Arthur C. Clarke, antes de se envolver, então, com a produção do 2001, ele já havia escrito dois contos que estão aqui nessa edição também, que são O Sentinela e o outro é O Encontro ao Alvorecer, deixa eu só... Isso, Encontro ao Alvorecer, desculpa. Esses dois contos foram escritos, então, bem antes, né, da produção do filme, o Kubrick tinha lido esses dois contos, e convidou, então, o Arthur C. Clarke para que eles produzissem ali um grande filme de ficção científica, e é verdade, é o que é mesmo, o Kubrick não dava ponto sem nó. Enfim, o livro, então, foi escrito ao mesmo tempo em que o roteiro foi sendo escrito, né, o Arthur C. Clarke achou necessidade, então, de complementar a história, dar algumas explicações e tudo mais, e tudo foi feito com o aval do Kubrick, tá, ele, inclusive, ajudava a fazer a leitura de provas e tudo mais, tá? Existem pequenas diferenças, tá, do roteiro para o filme, é lógico que, assim, o filme, ele é longo, ele tem mais de duas horas de duração, e ele é um filme, assim, lento, propositalmente lento, porque, afinal de contas, nós estamos falando de astronautas no espaço, então, ele quase não tem diálogos, certo? O livro, então, vai contar para a gente tudo o que está acontecendo ali em detalhes, né, então, muita gente criticou esse livro, dizendo que ele faz perder um pouco da graça do filme, né, porque o filme, ele é muito subjetivo, você vai, enfim, tendo várias teorias ali, conforme você vai avançando no filme, e o livro, não, ele vai te contando passo a passo aquilo que está acontecendo, ele deixa muita coisa em aberto também, você vai tirar suas próprias conclusões, mas ele é um... Enfim, eu gostei muito de ter lido o livro, eu achei o livro sensacional, eu achei que deu, assim, algumas sensações que o filme não te passa, e não estragou de forma alguma a experiência no cinema mesmo. Eu falei para vocês que eu assisti o 2001 no cinema, na virada de 2000 para 2001, então, aqui em São Paulo, teve várias sessões especiais desse filme, né, eu acho que em outras cidades isso deve ter acontecido também. Tanto o livro quanto o filme, eles vão tratar da condição humana perante o universo, digamos assim. Esse livro, então, ele é dividido em três partes, digamos assim. A primeira parte vai contar para a gente a quantas anda o planeta Terra 10 milhões de anos após uma seca. Ele começa aqui o livro contando para a gente que o reinado dos terríveis lagartos há muito havia terminado. Então, a gente vai entrar em contato com essa pequena população, né, de homens macacos, né. Eles estão sendo dizimados tanto pela falta de água, quanto por leopardos, né. Então, eles estão praticamente em extinção. Até que um belo dia eles acordam e eles dão de cara com o monolito. Então, eles acordam, tem essa coisa preta, né, essa estrutura retangular e fina, e para quem nunca viu o monolito, eu vou pedir para o Beto colocar uma fotinha aqui do lado. Vejam o filme, gente. O filme é espetacular, estou falando. Bebam bastante café e vejam o filme, tá. Para quem não está acostumado com esse tipo de narrativa lenta no cinema, tá. Mas, então, eles acordam, tem lá esse monolito, essa coisa estranha, eles tentam fazer contato ali com o monolito e tal, e eles passam a respeitar aquela estrutura que apareceu ali de uma noite por dia. Nem o roteiro do filme, nem o livro vão deixar claros para a gente, mas dá a entender que eles passam a tratar o monolito como se fosse um deus, alguma coisa do tipo. Várias coisas diferentes passam a acontecer nessa população de homens macacos a partir da chegada do monolito. Uma das coisas diferentes que acontecem, né, e talvez a principal, é quando um desses macacos, né, desses homens macacos, percebe que ele pode usar um osso de um desses animais que eles usam para se alimentar como arma. Então, ele acaba matando um leopardo, né, se tornando líder ali da comunidadezinha, digamos assim. E, enfim, né, começa ali, então, aquela ideia de sociedade organizada, né, mais organizada do que era anteriormente, e assim vai, né. Então, o monolito, ele meio que começa a expandir ali a consciência, daqueles homens macacos, ele vai meio que criando a consciência humana mesmo. Nós temos um corte na história, nós já vamos para a corrida espacial, né, ali, Rússia, Estados Unidos tentando chegar à Lua e tudo mais. Temos logo ali um outro corte, nós já temos estações espaciais na Lua, então você tem esses astronautas que habitam a Lua, estão fazendo uma escavação lá, e o que que eles encontram? Outro monolito, certo? Com a descoberta, então, desse segundo monolito, a gente vai entrar em contato, então, com os personagens principais, né, que são a tripulação dessa nave, né, que vai, enfim, investigar esse monolito e várias outras coisas ali. Precisa ler o livro para saber o que eles estão fazendo. Mas, enfim, essa tripulação é composta por cinco astronautas, sendo que três deles estão hibernando, apenas dois estão despertos, e a gente tem também um computador que meio que comanda tudo ali, que é o Hall 9000, certo? Esse computador, o Hall 9000, ele é mega consciente, ele acaba fazendo umas escolhas estranhas, que acarretam um grande problema, um grande conflito da história, que eu não vou contar para vocês, mas é um mega problema criado a partir desse computador, que resolve, né, tomar conta ali do que está acontecendo na tripulação. Eu tenho 99,9% de certeza que esse comentário que eu vou fazer agora não é um spoiler, mas talvez você queira pular aí uns 15 segundos aí desse vídeo, tá bom? Eu fiquei com muita dó do computador lendo o livro, né? O filme me dá uma pontinha, assim, né? Porque, afinal de contas, quem criou o computador foi o homem, né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que aquele computador vê. Ele é uma máquina, né? Mas, enfim, o livro é mais tocante naquele momento. A última meia hora do filme é espetacular. As últimas cem páginas desse livro são, assim, mind-blowing. Eu não consigo achar um adjetivo em português para isso. Você vai pirar lendo esse livro, sério. Então, assim, o livro, até ali metade dele, ele tem, assim, uma narrativa um pouco mais lenta, né? Você está sendo ali apresentado a esse ambiente, né? A condição em que esses astronautas estão vivendo, como é o dia-a-dia deles e tudo mais. Mas quando os conflitos começam, né? Quando o grande conflito começa, que é mais ou menos ali na metade do livro, você não quer mais largar este livro. Então, assim, eu li esse livro em três dias. Os dois primeiros dias eu li assim, assim, mas no terceiro, eu não consegui descansar enquanto eu não tivesse terminado de ler esse livro. Então, foi aquele momento, assim, de quase perder ponto no metrô, assim, sabe? Essas coisas. Quem gosta de ficção científica e nunca leu 2001, você não sabe que você está perdendo. E o filme é espetacular, gente. Sério. Não é o tipo de filme que agrade todo mundo. Ele é um... Eu já falei pra vocês, vou repetir. Ele é um filme mais lento. Então, assim, é um filme que, de repente, seja bacana você não assistir sozinho, assistir com os amigos e ir discutindo ali o que está acontecendo. O final é simplesmente espetacular. E aqui no livro você tem, assim, algumas explicações, né? Uma das grandes graças desse livro aqui, pra quem já viu o filme, é que o livro preenche algumas lacunas, né? Que meio que ficam ali na história pra você deduzir. Mas ele não estraga em nada a experiência de quem já viu o filme. Muito pelo contrário, ele só tem a acrescentar. Bom, fica a dica, então, pra vocês aí de um livro espetacular. Essa edição vai trazer um prefácio muito bom, escrito pelo Arthur C. Clarke. Vai trazer também uma carta que ele escreveu pro Kubrick, né? No momento desse lançamento, né? Dessa edição especial de 2000 pra 2001. O Kubrick já havia falecido. É um livro excelente, gente, mesmo. Fica a dica, então, pra vocês. Quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.